Água na pista e engarrafamento. Quem passou hoje pela Rua das Cegônias do bairro do Olho d'Água precisou de paciência e muita atenção para conseguir continuar o projeto. O asfalto afundou após o rompimento da tubulação da rede de esgoto. Eu estava parada, eu estava indo para casa, aí quando o meu carro afundou, e ele ficou como se fosse virar, aí eu abaixei o ouvido, pedi socorro para o pessoal, o pessoal disse, gente, me tira daqui, me tira daqui, por coisa que o carro ia virar. Conseguiram tirar o carro, mas se vê o carro está cheio de água dentro, quebrou a frente do meu carro. A cratera tomou conta da faixa que dá acesso à Avenida dos Holandeses. Alguns motoristas tentaram desviar, outros se arriscavam a passar subindo na calçada. Quem seguia em direção à Avenida Litorânea precisou parar para outros motoristas passarem. Já quem saía da Rua dos Albatroses ficou parado por muito tempo. Quem precisava chegar cedo ao trabalho acabou se atrasando. Há seis meses, a CAEMA realizou uma obra de saneamento aqui nessa região. Quando o serviço terminou, a área ficou completamente esburacada. Tempos depois, o asfalto foi recolocado. Só que parece que o serviço não ficou tão bom assim, já que o solo cedeu e está causando muito problema para quem passa por aqui. Pós quase duas horas depois do acidente, um caminhão da CAEMA chegou para retirar água suja da pista. O corpo de bombeiros também foi chamado para fazer uma vistoria no carro que caiu na cratera. Música Música Música